O giro atuou como nessa operação? O pai tinha conhecimento desse fato conto por volta de 10 horas, certo? E através de informações, hoje conseguimos efetuar a prisão desse elemento através da ajuda do pessoal do segundo defeito. Por volta de que horas? A prisão foi efetua por volta de 10 e meia. Ele ofereceu resistência? Não, não ofereceu resistência. E durante todo esse período, vocês ontem começaram a vasculhar a partir de ontem? Positivo, a partir de ontem já foram feitas as primeiras dirigências, certo? E hoje foi o término dela. Ele já era conhecido da polícia esse elemento? Positivo, já era conhecido. Obrigado.